Música Bom, estamos aqui com a questão de número 40. Em toda prova do Enem, eles exploram os temas, a temática das redes sociais. Aqui a temática abordada é o Twitter, né? Então, a prova traz essa comparação do número de caracteres, ok? Também faz uma referência à ABL. O que é a ABL, professor? Academia Brasileira de Letras, tá? É onde os nossos imortais, grandes escritores se reúnem para discutir literatura, para escrever o Volpi, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, e eles fazem um concurso, certo? E nesse concurso eles pegam uma obra do querido Machado de Assis, uma obra muito famosa chamada Cartomante, e fazem um concurso literário. Só que é um concurso diferente, você tem que usar o Twitter para fazer o concurso. Basicamente é esse o texto da questão, ok? O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário, por causa do, letra A, limite pré-determinado de extensão do texto, correto, gabarito, letra A. Ou seja, pessoal, o Twitter, ele tem um número limitado de caracteres, por isso que a ABL, Academia Brasileira de Letras, utilizou esse meio de comunicação para fazer o concurso. Resposta correta, letra A. Vamos ver o que há de errado nas outras letras, vamos lá? Letra B. Interesse pela participação de jovens, não necessariamente. É claro que os jovens estão utilizando as redes sociais o tempo todo, mas não é esse o motivo da ABL escolher o Twitter como plataforma para o seu concurso. Não tem a ver com a letra B, ok? Descarta a letra B e vamos para a letra C. Atualidade de enredo proposto. Não, não tem nada a ver, atualidade de enredo proposto. Todas as redes sociais, elas estão no enredo, né, bem atual, tá? Então, não é a letra C. Vamos para a letra D. Fidelidade a fatos cotidianos. Não necessariamente, né? Qual a ligação da ABL com o Twitter e fatos cotidianos? Não. A relação é o número de caracteres, tranquilo? Letra E, para finalizar, dinâmica de sequência narrativa. Também não, não tem nada a ver. Dinâmica de sequência narrativa, o que tem a ver isso com o Twitter? Nada. Gabarito correto, letra A, pode ter certeza que você vai passar, ok? Conte conosco para ajudá-lo. Um abraço e até a próxima.